Eu sinto muito Desgosto, fúria, desprezo, desdém Eu não farei isso novamente, então por favor Não voltarei, então só dessa vez, por favor Deixa essa pessoa só dessa vez Por favor Por favor, me perdoe, eu lhe imploro Tão linda Em toda Londres Não, a mãe é a mais linda de todo o mundo Eu sou o garoto mais feliz do mundo Mãe, você tá bem? Eu estou aqui por você Não se preocupe, eu vou protegê-la Então nós dois ficaremos bem Esta cor, o que é isso? Isto é, medo? Homens em certos tempos dominam seus destinos Foi escrito em um livro que você deixou pra trás Bye